Olá amigos, tudo beleza com vocês? Aqui quem fala é o Chip, estamos aqui para mais um vídeo E beleza galera, é o seguinte, o outono está começando, pelo que parece aqui Aqui é a armazenagem, não pode mais ser de animais, eles estão coisando os animais aqui e tal Aqui eu vou tirar esses humanos, não vai dar pra deixar eles aqui E deixa eu abrir aqui dois, eu quero abrir duas zonas de lixo, eu quero abrir uma tipo Quatro aqui e quatro aqui Aí a gente vai colocar só corpo humano e a gente vai mandar ver ele para destruir aquela coisa ali Eu queria muito que o nosso querido preso aceitasse entrar para a nossa colônia Que eu ia usar ele como uma isca, ele está com o pé deslacerado, então eu usaria ele para atacar a nave Basicamente para a gente ver o que tem lá dentro e depois armar as turrets Na verdade a gente iria armar as turrets primeiro Bom, eu preciso abrir um espaço aqui para a galera começar a passar por aqui para ajudar toda essa volta E aqui ó, eu vou precisar de mais aço para fazer toda aquela defesa Então a gente vai cancelar na verdade essa mineração aqui ó Depois eu faço a mineração, deixa eles abrirem aqui um buraquinho Enquanto os outros estão construindo aqui né Eu vou precisar de mais gente ajudando na construção, vai ser vocês dois Para ver se a gente consegue construir logo essas paradas aí A gente precisa retirar aqui E depois a gente vai abrir aqui eu acho, para ver o que tem aqui ou não né, vamos ver Depois aliás a gente abre e olha essa letinha Bom, aqui a gente vai até colocar uma porta, pode ser de arenito por enquanto Ah, beleza, eles tiraram aqui né, então vamos fechar aqui Arenito Fecha aqui o quarto para não ficar dividindo né, aquelas paradas todas E beleza, aqui a galera agora vai ajudar a construir tudo aqui Isso é bom Opa, achamos ouro Legal cara, o inverno começou Ok, o exterior já está um pouco né, começando a né, esfiar E é o seguinte galerinha, eu acho que eu vou colocar um outro Deixa eles minerar ali, depois eu coloco aqui, eu vou colocar um outro Alerta importante, por mode A gente cortou um humano, ambiente estreito Tá, aqui lá é um local que é horrível né, de ficar E de temperatura, a gente vai criar aqui Ah, olha só Existe esse aquecedor né, tem esse aquecedor aqui Eu vou fazer uma parada dessa bem aqui no meio cara E aqui eu preciso de um tubo de refrigeração que passe daqui para lá Então deixa quieto aqui, eu vou colocar Coloca aqui ó Eu acho que esse aquecedor aqui vai ser o suficiente para a gente Poder esquentar o pessoal aqui Ó, aqui dentro já dá 25 E aqui é 22, 20 graus né, que é bem mais quente E beleza, aqui os caras já vão começar a minerar para pegar aqui os Os steels O cara está pegando alguns componentes para fazer o girador aqui Quem está com... Mano, o Fischer vai ser por mode aí para o resto da vida Beleza Uma coisa que eu estava olhando Que eu queria parar de... Que eu quero treinar eles para carregar os itens né Mais uma coisa Olha só o release dele aqui já está totalmente upado Cachorros são ótimo cara Cachorro é muito melhor para a gente domesticar Não é igual esses porquinhos aqui da Índia Mas, de qualquer forma, eu não estou reclamando não Eu quero sim ter porcos É muito bom ter porcos A gente vai fazer um exército Um exército de animal, cara Vai ser muito da hora Olha os bichos falando aí Ah, é, deixa eu tirar aqui Porque eu achei que ficou muito pertinho esse aqui né Então o que eu vou fazer aqui Eu vou colocar aqui ó Segurança Aí, tipo, ela vai aqui Eu nem sei se coloquei no mesmo lugar Mas beleza, acho que não Falhou Ah, beleza Vai falhando aí até a hora que você consiga Vai convencendo esse maluco aí de um jeito ou de outro A gente vai cortando Vai pegando um monte de aço Vou precisar desses aço aqui Para a gente construir toda essa defesa Eles vão descendo ali embaixo Porque o aço que eu cortei aqui ó Ainda tem uma quantidade Mas não é muito Então Eu lembrei que ali embaixo tinha Então a gente vai Pegando um pouquinho de aço Olha lá, o ficheiro vai lá Tentando convencer o brito Ou é, bril É, o bril E uma hora esse cara vai aceitar Eu tenho certeza Ok, já estamos aqui coletando energia E eu não sei que hora que eles vão fazer esse aquecedor Eu até preferia que eles fizessem logo Eu vou priorizar esse serviço aqui Aqui dentro está 12 graus Fora também Não, não, não Errado 12 horas, meu parceiro Aqui fora está 4 graus É, não está tão frio não Mas eu vou fazer um aquecedor aqui Porque uma hora a gente vai precisar Eu tenho certeza Ok, aqui está fazendo Uou A gente tem um javali E o nome dele é um javali 3 Belo nome, cara Belo nome A gente vai treinar obediência E carregar os itens O deixei Está com por mod Que a gente cortou um humano e tal Tenho passado bem Alegre Alegre é um por mod agora Tem passado frio dormindo Ué, parça Desculpa aí Vai lá, deixei Ó, não foi Beleza O ruim, galera É que assim A gente ainda está no Acho que é outono, né É no inverno O inverno é um problema sério Porque a gente começa A ter problemas Com a plantação, né No inverno a gente não terá plantação Se eu não me engano Tá, a pesquisa da geotermal Ainda é uma coisa Que vai demorar um pouco Existem duas paredes Para ser feita Uma aqui e outra aqui Para a gente fechar Logo isso aqui, né Opa, eles estão tirando Um tempo Para bater um papo Isso aí é bom Para somente A da vila A da vila tem que bater um papo Geralmente com a galera, né Ela não gosta De jeito nenhum Da cinger Elas ficam brigando Uma com a outra A cinger Ela tem um problema Sério com todo mundo O deixei Entrou agora há pouco Mas já tem problemas Com o fischer E com o restante Aqui está razoavelmente, né É, os horários aqui Estão tudo equilibrados De trabalho, né Estou escutando O bicho morrendo Deve ser o meu gato Safado aqui, ó O meu gato É um serial killer Olha lá Deixa o bicho O meu gato Chupar o sangue Meu gato é cabuloso Tá, ok Fechamos uma parede Para criar essa defesa Eu acho Eu acho Que vai faltar Componentes, né Cara Eu gostaria muito De encontrar componentes Aqui Seria uma ótima coisa Algo que eu vou fazer Agora é Pirlizar que carreguem Esses corpos daqui Mano Tira esses caras daqui Esses corpos Daqui a pouco O nego está tudo reclamando Que está vendo o corpo Corpo Ok Leva os corpos para cá, né E a da vida Sempre andando um pouco Mais devagar Porque ela não tem Tanta velocidade assim Caramba Ele vai levar aqui Do outro lado do mapa O bagulho Beleza Então já que você Quer fazer isso Faz Tá No interior aqui Com o aquecedor Deixa eu ver aqui Como é que funciona Por mod Quem está com por mod Cadáver observando É, aquele passo lá, né Ah, em algumas horas Já passa Esse aqui Ele está um pouco cansado Vai dormir Faz tempo que não durmo Beleza Deixa eu ver aqui Com esse aquecedor A gente está com 23 graus Aqui dentro Que é ótimo Não, está 8 graus Mano Eu tenho que parar de olhar A hora, velho É o seguinte Eu vou bater mais Bom A gente vai bater aqui Tipo 31 graus Porque Na verdade A gente pode apanhar Tipo 30 e 40 Que daí ele vai bater Os graus aqui A gente vai vendo Olha Ele vai melhorando Aqui um pouquinho Os graus Vai ficar muito quente Também Mas ele vai dando Aquela ajudada, né E daí aqui Vai passando Para os quartos Aqui está 9 Aqui está 8 Vai passando Para a galera Eu não sei Se eu fizer Tipo Um aqui Aqui não vai dar Mesmo Depois alguém Tem que tirar Isso aqui Tem que tirar Todas essas pedras Daqui Os caras não carregam Mais nada Safado Aqui está Aqui está faltando Alguns componentes A única coisa Que falta Para construir Esturrets São componentes Não vai estragar Está congelado Beleza Com o grau Já está congelado Deixa eu ver Se tem mais algum Chunk Que eu não vi Agora que eu preciso Daquelas naves Aqueles pedaços De nave Eu não encontro E nada Também De vir Um negociante Para falar Comigo Então a parada Aqui Tem que ser Energia Cadê os fios De eletricidade Aqui tem Eletricidade Então você vai Passar para cá E vai chegar Até aqui Daqui Acho que já Pega Daí Baliza Beleza O que eu estava Olhando mesmo Ah é Ship Chunk Aqueles pedaços De nave Tem leite aqui Que nunca foi pego Nunca foi pego Os leite Você consegue pegar O leite lá Para mim Fischer Não Ele só pode Consumir Eu estou dando Uma olhada Aqui galera Para ver Se a gente Encontra Olha Olha que tem Mais aço Beleza É Eu acho Que não caiu Mais nenhum Cara Eu preciso Muito De componente Tanto é Que eu estou Tentando Poupar Os componentes E tal Mas Está complicado Esses componentes Vieram Para ferrar As vidas As nossas vidas Olha aqui Isso aqui É um Isso aqui É componente Esse treco Preto Aqui é componente Aliás Eu posso até Cancelar Cancelar Esses treze Olha aqui Tem mais um É eu vou Olhando aqui No mapa Eu tinha esquecido Desse pequeno detalhe Eu posso achar Componentes Aleatoriamente É só achar Um ponto Preto Que a gente Acha componente Não Aqui é tipo Parece que Aqui tem mais Cheio de Coisinha aleatória Aí né Os negros Com pormude Até agora Não sei do que Mas beleza Tem mais Tem mais Tem mais Tá Esse aqui Não é Esse aqui Não é Esse aqui Não é Esse nem esse Tá ok O John Tá terminando De puxar O que tem ali Pra 0.76% De chance E mais nada Tipo Aqui no meio Deve estar Cheio de Componentes Só que pra mim Abrir um buraco Aí Eu tô Ferrado Tá Esse cara Que ele ainda Tá com probleminhas Né Que ele tá Aqui ó Três dias Aqui a gente Cortou um ano Né Vai ficar Meio chatinho Por uns dias Um eclipse Beleza De boa Bom Eu não preciso Mais de aço Então eu vou cancelar Essa mineração Aqui Deixa eles minerar O que for Componente Mano Você tá vindo aqui Do outro lado do mapa Pra dar dama Não Não Deixa quieto Não quero mais não Só porque Olha aqui Onde vocês estão Vindo Deixa quieto Esse negócio de Vim aqui Do outro lado do mapa Conquistar um javali É sacanagem Deixa quieto mesmo O John tá vendo Corpus Tá entendiado Vaz daí Ele tem algumas dores Ah Ele tá com Fibroso Mexag Vai lá descansar Que alguém vai te tratar Ele tá até hoje Que esse negócio aí O movimento dele Tá aprimorado Uou Bombeio de sangue Do cara Tá aprimorado O cara é o bichão mesmo Tá Eu preciso Cadê o toxo Aqui Toxo Toxo Faz isso aqui Mano Prioriza Essa construção Comer o alimento cru Porque acabou Acabou o alimento Ih cara Acabou mesmo Bom David Volta pra cozinha Tá precisando Para de minerar Volta pra cozinha Opa Ele já pegou tudo Aqui pra construir Beleza Bom Já que a gente Não tem mais Ninguém aqui Pra nos ajudar Nesse combate Ela é importante Faminto Tá O eclipse Tá me ferrando Beleza de eclipse Esses eclipses Eles vêm no momento certo E a pesquisa aqui Tá tipo Cada vez mais difícil De sair né A vila tá doente Eu não me lembro disso Ela não tá doente não Cara E por que que ela Não puxa o serviço De pesquisa Porque ela só tem Medicina e corte Opa Vai cortar o elefante Que vai dar comida Pra caramba Vamos ver quantas que deu Nossa parceiro Olha a quantidade O cara tipo Deu 4 packs De 75 Mais 1 de 5 Tá ok Eles vão voltar Pro serviço Um pouco mais sério Olha Vai cortar um Mano Não Não Deixa quieto Deixa quieto Projetos Cortar Cadáveres humanos Não Usar Carne humana Sim Beleza A gente não corta mais humano Não corta mais humano Porque eu não quero problema Pode desarmar Coitado Ah Ali tem mais Aqui tem mais A hora que eu precisar De componente Depois eu vou mandar Minerar aqui Mais 2 Ah beleza Ela vai pegar aqui Pra cortar Então enquanto a galera Tá voltando A fazer as comidas A gente vai Atirar Com as nossas Turrets Ué Porque eu não consigo Atirar Com a minha Turret Tá Eu preciso que Alguém ataca Preciso que Alguém ataca Deixa eu ver aqui Como é que eu faço Pra atirar Bom Na verdade Eu acho que Eu só preciso Dar um tiro Lá E Daí A hora que Sai o bicho A gente Sai de lá Cadê o John O John Tá até agora Cabuloso Tipo Ele tá Tipo Tem 2 dias Aqui Cara Ah mano Que que é isso John Eu preciso que Alguém Sei lá O que que faz Com o John Não é possível Arrastar Ah Não não Beleza O John voltou John Pega tua roupa E Você dropou Sua faca Tá Mas Ele vai pegar Uma arma Cadê uma arma Que dá tipo Um tiro Por exemplo Um arco Um arco Longo Que daí O John Ele vai Fazer o trampo Aqui pra mim Ele vai vir aqui Ele vai dar Uma flechada Naquela parada Ali Vamos ver aqui Qualquer distância Que ele pode atirar Que daí Ele vai sair Correndo Ele vai atirar Ali E agora Você Corre Corre Beleza Os bagulho Ele é doido Agora Beleza Matamos um Olha o Deixinho Tá Eles estão Bem em vesgo Pelo que parece Tá Quase Derrubamos Agora Vocês podem Vem até aqui E destruir Isso aqui Pra mim Por favor A gente não pode Melhorar muito O tempo Né Ah o Deixinho Entra em combate Então vaza daí Para Sai daí Mano Vai levar Uma flechada Na orelha Tá Foi mais rápido Do que eu pensava Só que eu preciso De mais gente Aqui atirando Chega aqui Pra ajudar Os caras Aqui Estraçalhou Pelo menos Preciso de tratamento Beleza Vai chegar Aqui a galera Que vai ajudar Aqui ó Preciso destruir Essa nave Aqui Não Mentira Cuidado Você vai levar Um tiro O cara Caiu aqui De extrema Exaustão Fischer Ah deixa O cara Dormir no chão Da vida Que ele Não tira Vocês vão Ficar atirando Até era Que eu destruí Essa parada Aqui Vamo lá Vamo lá Beleza Meu parceiro Olha só Temos aqui Um bom loot Hehehe Mano Destruímos Aqui E alguém pegou Uma gripe John adoeceu De gripe Você Tá muito Da hora Mano Você é o melhor Cara Mano A imunidade Deixe Até em 40% Eu vou levantar Ele Vou colocar Ele pra descansar Aqui A da vila Vai pegar Um tratamento Da horinha Pra ele Deixa eu ver Que a saúde Dele Vai ser Com o melhor Tratamento Que esse cara Tá fudindo A da vila Ou assim Direna Assim Já vai cuidar Dele Aqui dentro Tá 17 graus Aqui tá 16 Tem um aquecedor Aqui Pra ajudar Os caras Aquela parada Toda De pouquinho Em pouquinho Nós vamos cuidando Desse querido John Bom Um dos progressos Que eu queria Já ter feito Que era destruir A nave A gente já Felizmente Já destruiu Então foi Tipo Perdemos uma Target Perdemos alguns Componentes Porém Os próximos Contratos Contatos Contratos Os próximos Contatos Que a gente Pera Com naves Eu vou Tentar Tipo Sempre Comprar Os componentes Né Cara Terrible Mode Ele tá Muito Entediado Você já Pode levantar Daí Se quiser E Eu preciso Fazer Uma área Pra lazer Pra eles Né Cara Vou abrir Um buraco Aqui A grande Não Só Pra lazer Pra lazer Pra lazer Né Eu preciso Ver lá O que tem Aqui Mano Abra um Tanto Assim Acho Eu preciso Fazer Assim Uma mesa De sinuca Pra galera Jogar Uma sinuca Tá Mais ou menos Isso Que eu tenho Que fazer Não tem Muita Coisa Assim Que eu Vou Fazer Aqui O cara Ainda Treina Na Obediência Desse Né Os caras Estão Meio rebeldes John John Tom Cuidado O que você Vai fazer Você Tá Meio Chato Chateado Cadê O David Cara Tá Dormindo Bom O David Eu vou cuidar Aqui das Extrações Dele Ele não Vai mineirar Mais Ele não Vai forjar Nada Ele não Vai fazer A forretaria Ele vai Fazer Só a culinária E caça E caça E olha lá Porque nem Tô precisando De caça Agora Eu preciso Urgente Que os caras Comecem A trabalhar Com isso Aqui E a Davila Essa folgada Não quer Mais pesquisar Eu não sei O que ela Passa o tempo Todo fazendo Que ela Não quer Mais pesquisar O Deixir O que o Deixir Tá fazendo Ele passa Mais tempo Cuidando Dos animais Do que tudo E a Davila Ela tá Em horário De que Mano Equipando Clavo de granito Limbando A sujeira Não Minha filha Chega de limpeza Vai fazer Sua pesquisa Vai lá Vai lá Preciso Muito Da geotermal Logo E essa Mina Não leva A sério O trabalho Tá O que você Vai fazer Agora Não Eu já Falei Pra você Aí Beleza Beleza Levou A sério Tem tudo Esse piso Pra ser Feito Ainda Que eu Acho que Não tem Blocos Quem era O Toxo O Toxo Anda fazendo O que Eu vou Começar A organizar Agora o bagulho Tá Manufatura Reparação Construção Construção Cancela Não precisa Mais Reconstruar Nada Construção Reparação É o John Você Pode Colocar Nelho Tanto Você Vai Minerar Por Enquanto E Beleza O que Que é Isso Aqui Kible Ah Olha Só Saiu Até Que Enfim O Kible Que É a Comida Para Animal Show De Bola Mano Tô Começando A Gostar Agora Sim Agora Sentir Que O Negócio Vai Para Frente O John Tá Lá Para Ser Curado Tá Com Um Pouco De Gripe Como É Tado A Imunidade De Da Gripe Tá Quase Metade Já Davila Trata O Cara Já Tá Tratado Saúde Manipulação Próximo Tratamento Em Três Horas E Outra Aqui Então Beleza Ele Tá Tratado Beleza Tá Nossa Energia Tá Mais Ou Menos É Por Isso Que Eu Quero Que Ela Termina Logo A Por Caria Da Pesquisa Mano Você Vai Fazer Tipo Mais Nenhum Kible É O Seu Último Kible Da Sua Vida Tá Fazendo Só Kible Eu Não Preciso De Comida Para 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 Breakdown Aquecedor Que Bro Beleza Depois Alguém Repara Ok Daqui Porque Daí Os Caras Aqui Já Sai Direto Né Aqui Daí Pelo Menos Eles Não Come Crude Eles Come Pasta Né Não David O que Você Tá Fazendo Cara Por Que Que A Porra Do David Tá Tentando Treinar O Bicho Se Eu Não Mandei Ele Treinar O Handler De Mano Eu Quero Que Você Faz Mais Nada Além De Tipo Cozinha Você Não Vai Ter Nem Nível De Paciência Aqui Bombeiro Todo Mundo É De Colocar Bombeiro Todo Mundo Esqueci De Colocar Esse Seu Negócio É Cozinha Cozinha Vai Cozinhando Olha Lita Importante Crítico Ah Tá Vai Lá Descansar Que Você Precisa Tratar Dessa Sua Gripe Primeira Gripe Que Eu Vejo Que Tem Tratar Todo Dia De Inteiro A Cada Tantas Horas Beleza Davila Vai Lá Dar Moral Pra Ele É Assim Jornar Beleza Bom que Elas Vão Rebesando Se Uma Morre Eu Tenho Outra Médica Por Isso Que Eu Não Estou Ligando Muito Para Isso Agora Estão Comendo As Comidas Que O David Tá Fazendo Aqui Vai Ter Pasta Mano O Cara Ficou O Dia De Bater Perna E Depois Vai Dormir Verdade Cara Eu Sempre Esqueço Que É Um Local Onde Todo Mundo Vai Passar E Agora Precisava Que Alguém Minerava Isso Aqui Só Que Quem Tá Minerando Agora É A Singer E A Singer Tá Cuidando Da Colheita Depois Ela Minera Então Sei Lá Bom Eu Tenho Muita Comida Davila Fatsu Ué Que Da Hora Ela Colocou O Nome Davila Colocou O Nome Do Bicho De Fatsu Ele Não É Mais Javali Esse Aqui É Javali 2 Esse Aqui É O Fatsu Ô Loco Mano Beleza Então Se É Assim É Assim Né Cara Bom A Davila Ela Tá Levando Bem A Sério Aqui Só Que Preciso Que Alguém Limpar Base Agora Eu Vou Colocar Davila Pra Limpar Aqui Depois Que Ela Limpar A Base Eu Tiro Ela Desse Trama Porque Ela Vai Ficar Arrumando Sempre Uma Forma De Mas 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 Não Deixa Ele Queto Uma Área Revelada Aqui Mano Beleza Ó Estamos Mineirando Ouro Aqui Ah Beleza Assim Já vai Cuidando Da Colheita E vai Mineirando Cuidando Da Colheita Minera Vai Fazendo Aí Os Trabalhos Tudo Certinho Arrevesa Um Pouquinho É Se os Bagulhos Não Parar De Crescer Também Cargo Pods Vamos Ver Que Caiu Aqui Pra Gente Vou De Rinoceronte Vou Deixar Lá Em Cima Muito Longe Agora Não Vou Pegar Não Estou Até Sem Tempo Pra Fazer Isso Tem Uns Kibli Que É A Comida Lá Beleza O John Tá Reparando Aqui O Aquecedor Tá Com Por Mode Lores Média Tá Faminto Ah É O Próprio John Mesmo Ah Beleza A Da Vila Já Limpou A Base Pode Voltar Pro Seu Trabalho De Pesquisadora De Geo Thermal Pelo Menos Não Tá Frio Não Tá Tipo Frio 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 Tá 40 Graus E Aqui Tá 23 Né Tá Nos Exteriores Aqui Mais Pra Os Quartos Cantar Um Pouco Melhor Mais Um Cargo Pod Opa Escondo De Mármore Mármore É Bom Tô Precisando Ó Tem Pouco Mármore Esse Chão Aqui É Do Quê De Calcário Né Quebrou Meu Gerador Solar Aqui De Baixo Essas Ternas Aqui Eu Vou Deixar Elas Ativadas Tipo Vou Deixá-las Ativadas Aqui Porque A hora Que Alguém Passar Aqui Tem Turret Ou Na verdade Eu Podia Destruir Né Posso Desconstruir Ela Porque A gente Recupera Os Componentes Daí Eu Faço Uma Defesa Meio Que Aqui Dentro Ou Aqui Fora Né Não Sei Eu Acho Que Poderia Fazer Uma Segurança Aqui Dentro Deixa Eu Ver Aqui Onde Que Fica Um Aqui Outra Aqui Assim Vou Fazer Daquele Estilinho Assim Daí Eu Puxo Um Fio De Letricidade Daqui Olha Só Que Show De Bola Essa Defesa Aqui Por Que Querendo Ou Não Aqui Eu Pego Os Componentes Dela E Monta As Tardes Aqui Dentro Daí Se A Hora Que Tiver Caindo Outro Negócio Aí Outra Nave A Enche Da Um Feito Então Até Lá Provavelmente Eu Já Tenho Negociado Mais Componentes Aqui Vai Ter Mais Não Exatamente Acabou Todos Nos Componentes Minha Basta Muito Bagunçadora Aqui Essas Questões Aqui Ó E Eu Tô Pensando Em Usar O Mármore Para Fazer Esse Chão Aqui Solo Cadê O De Mármore Mármore Fica Da Hora Demais Tá Ok O John Tá Com Distúrbio Do Sono Tenso Né Cara Em Algumas Horas Vai Passando Distúrbio Colô Olha Ele Levanta Na Hora Que Ele Precisa Do Tratamento Ele Dá Uma Raiva Disso Ó Ó Aqui Tem Um Bicho Mecânico Mano Não É Para Ter Corpo Bicho Anóis Aqui Vé Ai Meu Se Esse jogo É o Melhor Não Tem Pode Levantar Cara Tratou Já pode Sair Fazer O que Você Quiser Tira Um Tempo É Pro Seu Joy Você Tava Muito Estressado Né Músculo Paralisia Do Músculo Olha Só O Cara Tá Com Gripe Que Já Tá Dando Imunidade Tá Com Fibros Mechanic E Ele Aprimorou Também As Paradas Ah Não Esse Que É O John Músculo Paralisia Sem Tratamento Então Você Vai Deitar Aqui Parceiro Pra Minha Tratar Você Só Que Esse Cara Aqui A gente Vai Usar Saúde Normal Não Vou Usar Excelente Aqui Não Opa Nosso Cão Aqui Tá Bem Treinadão Já Quase Oito Já Aproveitar Deixa eu Ver Como É Que Tá Galera Beleza Já Vale De Pouquinho Em Pouquinho Nós Vamos Conseguir Numa Hora Também Eles Podem Ter Filhote Já Vale Dá Para Ter Filhote Agora Colono Acho Que Não Dá Para Ter Filhos Não Cara Ok Desmontar Aqui Deu Os Componentes Parece Que De Três Você Ganha Só Dois Mas Beleza Ok A Minha Tá Vendo Bem A Sério Aqui Mais Um Dia Tudo Estará Tudo Certo Tudo Estará Certo Aí Vou Colocar Prioridade 1 Aqui Para Ela Dar Uma Limpada Na Base Tá Eu escutei barulho De alguém Construindo Aí Estão fazendo Aqui Acho que é o John É Deixa eu ligar Essas Tanks Aqui Para Gastar Também Energia Dessa Gasolina Ó Essa Bateria Aqui Gasolina Party Festa Pum Festa Mano Festa É hora Da balada Aê Todo mundo Para a Festa Mano Sai do Trampo Vai Para a Festa Cadê Quem Não Tá Na Festa É Todo mundo Na Balada Mano Aê Mano Boa Galera Vamos curtir Todo mundo Batendo Papo É hora De todo mundo Conversar Todo mundo Ser amigo Do Opa Opa Eu vi um romance Assim Menina Você Tá Dando Em cima Do John Você Tá Dando Em cima Do John Velho John Rejeitou John Rejeitou A tocha Ih Rapaz Olha A treta Mano Tá Beleza Após A festinha Da Galera Uma Coisa Que Vocês Que Eu Acho Que É Bom É Essas Luz Aqui Parafins Decorativos E Para Balada A gente Vai Fazer Umas Baladas Aqui Porque É o Local Da Balada A A Festa Acabou O John Vazou Antes Porque Tentaram Lamber Ele Ele Não Curtiu Não Diversão Aqui Televisão Oito Componentes É Muito Componente Deixa eu Fazer Um Jogo De Bilhar B Aqui Suficiente Guardado Ah Precisa ser Tipo Um Espaço Aqui Entendi Beleza Depois Eu Vejo Isso É Uma Chuvana Louca Mesmo Beleza O John Faz Uns Dias Que Não Dora Com A Mulher Dele Deixa eu Ver Como É Seguindo Essa Cama Aqui Ah Tá É Porque Ele Tá Meio Que Em Tratamento Né Vai Cuidar Do teu marido Lá Fih Bom Deixa eu ver Como é Que Tá Saúde Do Tratamento Dele Tá 80% Então Vou parar De gastar Os melhores Medicamentos Com isso Aliás Para não Já acabou Ela vai usar Só o que tem Mesmo Beleza Cuida bem De seu marido Aí Tá Fih Se não cuidar Ele vai morrer Ok O David Pegou Tipo Muito Sério Aqui Eu tô gostando Disso Vou tá Aqui Tentando Convencer O Bril Que até Agora Nada Aqui É um quarto Que Eu preciso Dar uma Ajeitada Nesse quarto Colocar Uma luz Uma estante Né Colocar Aqui Ó Um poltrona De pano Né Depois A gente Põe uma TV Aqui Pra você Assistir Não A TV Tem que ser No local Onde Todo mundo Entra Porque Se você Fizer No quarto De um Cara Ele vai Se sentir Incomodado O cara Tá usando Ah Emílio Tá certo Fogo Beleza Preciso Muito Da energia Geothermal Cara Olha como É Que dá Energia Tá Muito Baixa A geothermal Querendo ou não Ela é Tipo De manhã De noite O tempo Todo Cara Um Raid Cara Belo Pouso Olha só Quem caiu Aqui O ceifador Mano Corre Daí Bicho Vai morrer Mano Que bicho Cego Mano Corre 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 Bicho É cego Mano Corre Só corre Não Não deixe Não vai lá Não Caramba Olha onde o bicho Acertou Mano Que mentira Velho Olha a range Do bicho Aqui Tá Deixa eu pegar Aqui Mano Cara Não tá dando Nem tempo Pra mim Aqui Tá Eu vou mandar Um cara Aqui David vai acordar Vai vir aqui No canto Tem mais alguém Com arma Eu acho que vou precisar De mais alguém Nesse combate O John O John O John O John O John Tem o que Na mão Um arco Com esse arco Que ele pode Vim bem aqui Beleza Vamos lá Antes que esse bicho Destróie o restante Das coisas Erra 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 Beleza Nossa Nossa Bicho Nossa Ele surtou Toda a vida Ali Mano Tá A gente precisa Destruir esse bicho Aqui Velho Tinha que ter Um raid Do robô Velho Tá Ele vai ficar Aqui atrás De essa árvore Que ele é maior Parece O bom é que o David Tá meio livre Aí Derrubar Da vila Deita aqui Rapidão Trata a mina Aqui Velho Não Depois você trata Velho Trata a mulher Primeiro Aí eu vou mandar Nossa Aqui Ah Beleza Agora você Deita E a da vila Cuida de ser Bom galera A gente vai ficando por aqui Se vocês gostaram do vídeo Não esqueçam Por favor Deixem o seu like Favorite o vídeo Também Ajuda demais Se você ainda não for inscrito Não deixa de se inscrever no canal Para ficar sempre a tempo Que você está acompanhando A série de Reward Ou qualquer uma que você gosta No canal Se você ainda não viu o vídeo anterior Clique nele Assista também Que está muito bom A gente vai ficando por aqui Conseguiu fazer um monte de treta Aqui normal do game E é isso aí Cara Este é o Reward Né cara Beleza Valeu Falou Um grande abraço Até a próxima E tchau E tchau E tchau